Bom, hoje eu vim fazer um vídeo rápido pra mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz de errado, né? E nisso estourou uns vasinhos no meu nariz. Eu vou aproximar, espero que dê pra ver, né? Tô com óculos, né? Porque eu tava com a cara no sol. Tava, né? Porque o sol escondeu agora. Mas enfim. Se eu não me engano, esse lado é mais visível que esse. E esses vasinhos se formou. Deu tirar aquela arva. Tirar aquela arva como? Empurrando o nariz pra cima, empurrando aqui pra cima. E aqui também, deixando aquele nariz tomado, sabe? Sai, tá? Os queervos saem. Só que estoura esses vasinhos. Então é preferível tirar o queervo com cosmético, com algum outro produto. E esse óculos sambando na minha cara. Tirar com algum outro produto, com um produto pra remover o queervo mesmo. Do que fazer força, assim, e estourar esses vasinhos. Porque eu nem pesquisei ainda qual é o tratamento, ou se tem cosmético pra tirar. Depois eu vou ver se eu pesquiso e coloco no blog pra vocês também. Mas, por enquanto é isso. Só queria mostrar pra vocês a burrada. Né? Pra que vocês não façam a mesma coisa. Beleza, galera? Aqui, eu ainda continuo tirando, porque aqui não estourou a veinha, não. Vazinho, não. Mas aqui, estoura. É a certeza, tá? Bom, repara a gripe também, tá bom? Então, não faça. Beleza, galera?